O protesto realizado ontem em São Paulo por donos de bares e restaurantes contra as restrições impostas pelo governo contra o setor. Estão tratando a gente como boi de piranha, né? Que é aquele boi que você mata para o restante da boiada passar. Você mata o boi, joga ele, deixa ele sangrando no rio e passa a boiada do outro lado. É o que eu estou sentindo, é a nossa sensação de bares e restaurantes. Nós somos os bois de piranha. Com os estabelecimentos fechados, sem dúvida esse mês de janeiro é o pior mês do nosso setor na sua história. Porque o setor não aguenta mais essa situação. Eu abri no final de semana por um protesto depois que eu vi que o prefeito estava no jogo no Paracanã. Eu tenho dito aos espectadores, às pessoas para tomarem as suas decisões educadas, para eles observarem o exemplo dos Estados Unidos. Como os estados americanos estão lidando com essa situação. Um exemplo muito bom que o governador João Doria teve a oportunidade de observar de perto no final do ano passado rapidamente, até ser flagrado aqui em Miami sem máscara dentro de uma loja, é o estado da Flórida. É o estado onde fica a Flórida, né? A Flórida é onde eu resido, é um dos estados que adotou restrições menos severas ao coronavírus, adotou ali algumas restrições em março e abril, em maio, na verdade abril e maio. E depois ela foi gradualmente soltando as restrições, até que hoje, na maioria do estado, você tem vida normal, tá? Eu estava em Naples aqui, que é uma outra cidade aqui do perto de onde eu moro. Em Naples você não percebe que houve coronavírus. As pessoas não estão mais nem usando máscara nas ruas ou nem usando máscaras em restaurantes. O número de casos aumentou? Nada desproporcional. Você, aqui onde eu moro, mais perto de Miami, você tem a necessidade de máscara só se o dono do estabelecimento exigir que você use máscara. Não tem nenhuma regra estadual. Todos os bares e restaurantes estão abertos. Festas estão funcionando. A vida funciona normalmente. Em outros estados, sempre dou outros exemplos, estados governados pela esquerda aqui dos Estados Unidos, o Partido Democrata, estados como Nova Iorque, estados como a Califórnia, você tem restrições absolutamente autoritárias, tá? E aí, nesses estados, o que que acontece? O número de casos é muito maior do que aqui. Você está tendo restaurantes e bares fechando loucamente e nenhuma melhora em relação à Flórida. E na Flórida você deveria ter bastante gente a mais morrendo, porque a Flórida é um estado repleto de velhinhos. Solução, então, está aqui. Você pega o desemprego na Flórida, alguma coisa perto de 6%, você pega o desemprego na Califórnia, alguma coisa em torno de 14%, 15%, Nova Iorque, alguma coisa em torno de 14%. Então, a solução ficou clara, uma coisa que ficou clara, é que esses lockdowns, essas medidas restritivas, elas simplesmente não funcionam. Elas servem para parecer que o político está fazendo alguma coisa. Mas elas não têm mais respaldo científico, esse povo que disse de científico, não sei o quê. Esse pessoal, na verdade, que chama a gente de negacionista, como se a gente dissesse que não há vírus, esse pessoal é o negacionista da economia. É o negacionista de que se você fechar essas medidas restritivas, eles só servem para quebrar o pobre dos comerciantes e donos de bares e restaurantes em São Paulo, e não serve para nada do ponto de vista da saúde. São Paulo tem, desproporcionalmente, mais casos e mais mortes de Covid do que a média nacional. Então, qual o efeito que isso está tendo? Não está tendo efeito nenhum. Então, Paulo, a pergunta que você me fez foi qual é a solução? A solução é, meu amigo, peça as pessoas para terem responsabilidade, tente adequar o sistema de saúde que você teve um ano para adequar, e, cara, deixa a vida rolar, não tem muito o que fazer. O Paulo mencionou aí que a Flórida não fez nada, ou fez muito pouco, e está com bons números, é verdade. Mas é preciso lembrar que os Estados Unidos estão aí 50 estados, e tem diversos Estados, como da Cota do Sul, da Cota do Norte, que também tiveram medidas baixíssimas, achavam que estava tudo bem, e hoje em dia estão entre os piores do país. Então, o caso da Flórida específico, de fato, os números são baixos, não há evidência nenhuma de que isso seja porque ela tomou poucas medidas. Realmente, você tem outros Estados que não adotaram restrições e tiveram muitos casos. Você tem Estados que adotaram restrições e tiveram muitos casos. Ou seja, as restrições não influenciam na quantidade de resultados que você está tendo. O que eu estou querendo dizer é justamente que você não tem uma correlação. E não que você tenha uma correlação, que se você abrir tudo, aí ninguém vai pegar coronavírus. Eu nunca disse isso. Eu fiz a comparação aqui com a Flórida, mas posso fazer também a comparação com o Texas, que também só adotou medidas restrições durante um período muito curto, e hoje tem menos casos proporcionalmente por população do que a Califórnia, que adotou medidas duríssimas. Então, uma coisa que os Estados Unidos, pelo seu sistema federativo, conseguiram provar para o mundo é não importa se você adote restrições ou não, o seu número de casos e o seu número de mortes não vai depender disso. Isso, meu amigo, é a tal da ciência.